Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de oração desta noite de segunda-feira. Eu quero orar pela sua vida e eu quero te lembrar que nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, nós estamos ouvindo a leitura da Palavra de Deus também. Eu estou subindo aqui no canal o áudio da leitura diária e nós temos gente do Brasil todo lendo e tem sido uma grande bênção. Então aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist onde nós estamos postando esses vídeos, você pode ali ouvir e também acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, como você achar melhor. Gente, nós também estamos pelas manhãs, ontem foi o primeiro dia, hoje pela manhã nós soltamos o segundo vídeo, nós estamos falando sobre a vitória da vida sobre a morte. Estamos trazendo uma meditação específica sobre a vitória de Jesus sobre a morte e nele nós também podemos ser vitoriosos e seremos vitoriosos. Então lembre de compartilhar com alguém, lembre de enviar a um amigo, lembre de enviar a um conhecido, porque será vitória para ele, para a alma dele. Vamos agora juntos apresentar diante do Senhor a nossa oração. Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, que o Senhor tenha se, de alguma forma, se revelado a você, que você tenha tido vitória. Mas se na sua visão você teve derrota ao longo desse dia, você teve problemas ao longo desse dia, agora se apresente diante de Deus e o Senhor vai te tocar. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos juntos? Deus, Deus, o Senhor é a última palavra em toda e qualquer situação realidade. Deus, eu apresento este meu irmão, eu apresento essa minha irmã no teu altar. Deus, eu apresento os pedidos que são deixados aqui, Senhor, nos comentários dos vídeos aqui do canal Vida Abundante. Senhor, são centenas diariamente que são aqui colocados, ó Deus. Deus, eu peço que o teu anjo tenha acesso agora, Senhor, a esse chat aqui do YouTube. E que ele possa, meu Deus, colher cada pedido de oração e levá-lo à tua presença. Deus, a minha parte nessa batalha é interceder por esse irmão, é interceder por essa irmã, meu Deus. Deus, porque eu acredito que isso que eu estou fazendo, Senhor, não é uma doideira, não é uma coisa sem fundamento. Mas, meu Deus, isso é orar, isso é interceder, isso é clamar diante de Ti. Isso é acreditar que o Senhor responde. Isso é acreditar que o Senhor tem vitória. Isso é acreditar, meu Deus, que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Então, eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, entra com providência na vida desta pessoa. Deus, este irmão, esta irmã, que ora agora, meu Deus, pedindo por saúde. Meu Deus, que o anjo da cura a visite neste momento, Senhor, e que essa enfermidade seja repreendida no poder do sangue de Jesus. Que todo esse mal, agora saia, espírito de enfermidade, da alma, saia em nome de Jesus. Opressão maligna, saia em nome de Jesus. Depressão, saia em nome de Jesus. Ansiedade exacerbada, saia em nome de Jesus. Deus, tranquiliza agora essa pessoa. Senhor, normaliza o emocional dessa pessoa agora. Trabalha nas sinapses neurais, ó Deus. Talvez, ó Pai, essa pessoa tenha até ficado com algum tipo de sequela do coronavírus. Se isso é realidade na vida dessa pessoa, eu te peço agora. Toca agora essa pessoa com poder e com graça. A cura neste momento, Senhor, restaura a alma, restaura o físico, restaura as emoções, restaura os sentimentos. Restaura, meu Senhor, agora na Tua presença. E que nenhuma sequela fique para a Tua glória. Na Tua presença venceremos. Na Tua presença, Senhor, levantaremos a bandeira da vitória. Porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, repreenda a dor de cabeça dessa pessoa. Repreenda o medo, repreenda, meu Deus, esse sentimento de pressão, opressão que venha sobre ela agora. Em nome de Jesus, Senhor, nós agora tomamos posse de Mateus 11, capítulo 28. E no Teu altar, na Tua presença agora, Senhor, nós colocamos agora o nosso fardo. Nós colocamos agora a nossa preocupação. Nós colocamos agora a nossa ansiedade. Nós colocamos agora aquilo que nos preocupa. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor. E nos ensina a descansar em paz. Nos ensina, meu Deus, a prosperar em paz na Tua presença. Nos ensine, Senhor, a nos protegermos diante do Senhor. Toca agora a vida de cada um. Toca o físico. Toca a emoção. Toca, Senhor, os sentimentos. Toca agora para salvar, para curar, para libertar, para dar a vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, irmão. Oh, irmã. Fale ao Senhor agora. Clame ao Senhor agora. Diga a Ele agora a sua petição. Diga a Ele agora a sua necessidade. Fale com Deus. Fale com o Senhor da sua vida. Ele está te ouvindo. Ele quer ouvir a sua voz. Verbalize a oração diante dEle. Se você não estiver conseguindo verbalizar, então sussurre. Se você não estiver conseguindo sussurrar, então faça alguma coisa agora. Inspire diante do Senhor. Eu não sei. Chore na presença de Deus, se esse for o caso. Mas que o Senhor te toque agora. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a sua vida agora. E aonde for a sua necessidade. Seja ela qual for agora. Que o Senhor agora te restaure. Que o Senhor agora te cure. Que o Senhor agora te dê a vitória. Que você tenha uma noite de poder. Uma noite de graça. Uma noite de unção. Uma noite de tranquilidade. Uma noite de paz diante daquele que venceu a morte. Está vivo e está aqui conosco. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. O Senhor te cura. Em nome de Jesus. O Senhor te toca. Em nome de Jesus. O Senhor ouve a tua oração agora. E em nome de Jesus. A resposta já partiu do céu. E ela vai chegar. A realidade. A circunstância. Aquilo que você colocou diante do Senhor agora. Há um recurso sendo enviado do céu. Há uma resposta sendo enviada do céu. E agora ela está chegando até você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Amém. 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 Obrigado.